Música Estamos juntos Padrão Música Eu sempre estou aqui E não teve poder sem pena de mim E foi essa vida jogar no ar Não sei de sofrer, não sei de jantar Não sei de onde vou querer, cantar Deixar mais minha bênção Sobre de paz, com meu coração A saudade, com seu celular Tem o coração, eu não me visite Me chama de amor, não quero assim Não deseja, não me venha Que sou um rapaz A felicidade, o bem-vindo o céu Foi a vez que foi, eu não me dançar O bem-vindo o mar Mas se você é feliz que estou aqui O bem-vindo o mar E o mal-vindo o arrependerá de mim Estou nessa vida jogando lá Não sei de sofrer, não sei de chorar E hoje vou querer me dançar Me venha a amar Minha bênção, sobre de paz Com meu coração, a saudade, com seu celular Tem o coração, tem o coração É uma hora que me chama de amor Não quero assim Não deseja, não me venha Que sou um rapaz A felicidade, o bem-vindo o céu É essa de você que me deixa Me desculpar Minha bênção, sobra-se Minha bênção, sobra-se Nossa, minha bênção, sobra-se É esse cachorro Minha bênção, sobra-se Minha bênção, sobra-se Minha bênção